Olá, bem-vindos a mais um Upcast, uma realização do canal Rural e da UPL, videocasts levando informações para você produtor, para ajudar na tomada de decisões. Toda sexta-feira tem um tema novo e hoje a gente vai falar sobre cigarrinha, esse problema que traz prejuízos para a cultura do milho, prejuízos que podem ultrapassar 50%. E quem vai conversar com a gente sobre esse tema é o Leandro Valerim, gerente de inseticidas da UPL, e a Flávia Megda, que é gerente de pesquisa e desenvolvimento de inseticidas e tratamento de sementes. Vou começar aqui falando com a Megda, com a Flávia. Me fala um pouquinho, essa questão do clima aí, influencia bastante também a questão da cigarrinha, ela gosta desse calor, a gente está em ano de oninho, tivemos um inverno mais curto, como é que é isso? Com certeza influencia bastante, a cigarrinha do milho, o ciclo dela é altamente influenciado pelas altas temperaturas, quanto mais alta a temperatura, mais rápido é o ciclo, mais rápido ela se reproduz e aumenta a população. E esse último inverno, por ter sido um inverno menos seguroso, nós tivemos mais condições de perpetuar a praga na lavoura, tanto pela praga em si, quanto pela manutenção de plantas voluntárias de milho na entre safra. E essas plantas voluntárias, elas permitem a praga se proteger, se alimentar e se reproduzir, para quando nós plantarmos a nossa safra de verão, a população está já bem estabelecida. E isso é um problema, nós iniciarmos a safra com uma população já elevada no campo. Vamos explicar um pouquinho, inseto praga e inseto vetor. Explica um pouquinho para a gente como é que é essa transmissão. Perfeito. O caso da cigarrinha no milho, é claro que nós temos aquele dano direto de uma praga, que vai sugar e se alimentar da seiva, porém, para causar um prejuízo direto de sucção de seiva, é necessária uma população bastante alta. Quando nós olhamos uma praga como vetor, o que significa isso? Ela tem capacidade de transmitir uma doença, uma virose. No caso do milho, nós temos tanto o molicutes, que é mais ou menos uma variação de uma bactéria, uma bactéria sem parede celular, e também de viroses. E no caso de transmissão de doenças, de molicutes, basta uma pequena população, um baixo número de insetos, que se infectados, eles já podem transmitir a doença e daí o prejuízo está feito. Então, é uma situação muito mais crítica quando você lida com um inseto que é vetor, do que quando eu lido com um inseto que me dá o dano direto de sucção de seiva. Eu vou perguntar aqui para o Leandro. Leandro, a gente falou aí de perdas, prejuízos de até 50%, mas pode ser bem maior. Pode, pode ser bem maior. Por quê, Kelly? Bom, primeiro, boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite. Como a Flávia disse, um inseto vetor, ele injeta ali dentro do feixe vascular da planta patógenos, que podem ser bactérias ou viroses, e essas plantas, elas entopem como se fosse a veia, as veias da planta, porque no feixe vascular você caminha ali água, nutrientes, então a planta praticamente não consegue mais metabolizar nada, quanto menos produzir grãos, que é o que a gente interessa. Então, a depender do híbrido escolhido, e aí é um ponto importante para a gente debater aqui hoje, porque não é somente uma tática de controle para a cigarrinha, você precisa associar diferentes táticas. E a escolha do híbrido certo, a da genética certa, você tem graus de suscetibilidade diferentes, que levam aí perdas. Um híbrido muito suscetível, se você escolher um híbrido muito suscetível e não fizer um bom manejo químico e biológico, você pode ter 100% de perdas, de tombamento, que é o resultado final da infecção. Agora, se você fizer a escolha correta de um híbrido e outras táticas, aí você pode ter perdas pequenas. Então, a depender do híbrido, essa perda pode ser total. E o tratamento de sementes é importante também? Sim, o controle da cigarrinha do milho, ela passa por várias etapas. Nós temos que pensar, como o Leandro comentou, a escolha do híbrido, porque é uma ferramenta importante, que seja mais tolerante aos molicutes e viroses, ao enfesamento. A outra seria a questão do controle do milho voluntário, para que você não tenha tanto o inseto quanto a própria virose circulando no ambiente. E quando nós pensamos no pilar de manejo químico, o tratamento de semente vai proteger a planta naqueles primeiros dias, na fase inicial, e posteriormente nós temos que fazer aplicações foliares para combater a praga. E por que o tratamento de semente e essas aplicações foliares iniciais são muito importantes? Já tem estudos, isso é bem definido, que quanto mais precoce é a infecção dos molicutes e das viroses no milho, maior é o prejuízo. Então, quanto mais nós conseguimos postergar essa infecção, porque eventualmente nós não conseguimos evitá-la, mas o postergamento dessa infecção vai ser extremamente importante para eu manter o máximo do potencial produtivo da minha lavoura de milho. Leandro, a gente estava falando aí das soluções da UPL. Até quantas aplicações? Pode chegar até oito aplicações? Como é que funciona isso? Isso, é verdade. Pode chegar até oito. Não é a média, né? A gente espera que não chegue até oito, né? Não é nunca o cenário ideal. Mas em condições de baixa, média pressão, normalmente se faz de quatro a seis aplicações para cigarrinha, nesse período que a Flávia bem mencionou. Agora em condições de alta pressão, migração, e se você tem uma janela de plantio muito longa, então você acaba tendo muitas pontes de migração também, aí você pode chegar até oito aplicações. Então, hoje, por exemplo, no portfólio da UPL, nós temos soluções para cobrir qualquer demanda. Então, num programa, por exemplo, de quatro aplicações, nós recomendamos duas aplicações iniciais de Feroce, porque é a ferramenta mais eficiente, é a ferramenta de choque mais potente, de choque extremo, para você baixar essa população, vindo ali com a planta em V3, V4, com esperto, né? Duas aplicações, aí fecha as quatro aplicações, duas de Feroce e duas de esperto. Se houver a necessidade, se a pressão for muito alta, qual que é a nossa recomendação? Misturar no tanque ou biológico, né? Pode ser uma Bovéria ou uma Isária, existem algumas disponíveis no mercado, ou o Secate, que é o nosso novo Metomil, uma formulação exclusiva da UPL, a base de Metomil, que funciona muito bem em associação junto com o Feroce ou junto com o esperto. Pensando principalmente no manejo anti-resistência desse inseto vetor. Existe um período crítico, que é mais crítico da cigarrinha? Sim, existe. Como eu comentei, as fases iniciais são sempre as piores, porém, os estudos mostram que nós temos que manter essa planta livre da infecção de Molicutes, pelo menos até o estágio de V8, para manter um bom potencial produtivo. Mas lembrando que quanto mais nós postergarmos, é melhor, e quanto mais cedo essas doenças conseguirem entrar na cultura, na sua lavoura, maior vai ser o prejuízo. E a gente está falando aí de safra verão, safrinha, então, na realidade, o cuidado é praticamente o ano todo. Esse é um bom ponto, Kelly, porque essa questão do escalonamento do plantio de milho é um problema muito sério. Então, quanto mais o agricultor puder concentrar o período de plantio numa época, só é melhor, porque daí ele consegue fazer todo o manejo num momento só, sem fazer a ponte verde. Porque se nós cuidamos do milho até V8, após V8, vai acontecer de você ter uma pressão maior de cigarrinha, você já não tem toda a facilidade de entrar na lavoura, porque o milho cresceu e o trator não entra mais. Então, a cigarrinha vai se reproduzir naquele milho. Se você tiver um milho ao lado, mais jovem, vai haver uma migração dessa praga do milho mais velho para o mais novo. Então, regiões que têm o plantio de milho muito escalonado, esses últimos plantios vão sofrer uma pressão muito alta dessas doenças vasculares, de viroses e molicutes transmitidas pela cigarrinha. Leandro, vou te perguntar agora sobre uma nova espécie de cigarrinha. Já se fala dessa cigarrinha no Brasil? Sim, já se fala, né? É uma espécie denominada cigarrinha africana do milho. Ela foi primeiramente constatada no estado de Goiás. Já tem outros estados com suspeita da ocorrência dela. E nós, né? Que é da UPL, como estamos aí na vanguarda do inseticidas, né? A gente, cabe a nós aí investigar, estudar a fundo. Temos estudos hoje com o nosso time de pesquisa e desenvolvimento para entender as características, né? De biologia dessa espécie para aí sim poder registrar soluções que são realmente eficientes para esse complexo de espécies de cigarrinha. Então, esperamos que em breve a gente tenha, né? Na bula dos nossos produtos essa espécie registrada também. E aparentemente transmite doença da mesma forma. Sim. É, assim, ainda está se fazendo bastante estudo para caracterizar essa nova espécie, entender a biologia dela, se ela é mais adaptável ou não do que a cigarrinha que nós temos hoje a da Álbulos. E também entender qual é a capacidade de transmissão dela para saber se ela é mais ou menos eficaz nessa transmissão. Então, a gente ainda tem mais perguntas do que respostas, mas com certeza toda vez que surge uma praga que nós chamamos de emergente, nós temos que ficar muito mais atentos e fazer muito mais estudos para poder entender como nós vamos conviver com ela. Flávia, eu queria falar de outro tema agora que é o milho voluntário, que é uma questão também importante. Perfeito. Isso é crítico no caso da cigarrinha, porque ao finalizar a colheita de uma safra, é natural que se tenha uma certa perda na colheita que acontece com as máquinas, né? E quando a gente tem essa perda na colheita, na outra safra a gente tem aquele milho voluntário nascendo ali. E se nós não fizermos o controle, esse milho voluntário, ele vai ser abrigo e fonte de alimento para essa cigarrinha. E nós corremos o risco ainda de se tiver uma lavoura com muita ocorrência de molicutes, como o Leandro mencionou, qual é um dos sintomas do molicutes? Quando ele é muito severo, ele causa o tombamento das plantas. Quando causa o tombamento, as suas perdas de colheita são ainda maiores. Então, se a sua perda é maior, você vai ter mais milho voluntário, você entra num ciclo vicioso, que ele é bem difícil de quebrar. Agora a gente está entrando no verão, pode vir um período chuvoso, tem que ter cuidado com isso para o produtor não perder essas aplicações. Qual a orientação em relação a isso? A orientação é, em relação ao clima, né? Sempre é importante, de preferência, né, Kelly, o produtor fazer as aplicações nos melhores horários do dia, né? O que é isso? Aquela aplicação no começo do dia, com muito orvalho, não é ideal porque a planta está molhada, né? Espera a planta secar. Mas o horário premium, né, para aplicação de defensivos agrícolas, como inseticidas e outros produtos, eu diria que é das nove, até as onze horas da manhã, ou no final da tarde, né? Das três às cinco horas da tarde. Esses seriam sempre as melhores janelas, né, de aplicação porque a temperatura não está tão alta, então você não perde ali a parte da cauda por evapotranspiração, porque a água é o veículo, né, que leva o produto. E também o inseto, né, o seu alvo, no caso, ele não está tão estressado, né, porque conforme a temperatura do dia aumenta, mais próximo do meio-dia, uma hora da tarde, duas horas, ele está estressado, assim como nós, né, se ficarmos no sol a pleno. E ele se esconde, né? E ele se esconde, ele se protege, é um serviço muito mais inteligente do que nós, né, então a gente tem que ser mais inteligente, né, então temos que escolher os melhores horários. Em questão de chuva, é sempre ideal que a gente respeite, ao fazer para que a aplicação, Flávia pode me corrigir, seja considerada eficiente, ela tem que ter ali um tempo mínimo de pelo menos duas horas, né? Isso varia bastante de produto a produto, né, na própria bula dos produtos, existe uma recomendação do intervalo sem chuva que seria necessário, porque isso pode mudar de acordo com a característica do produto, né, então realmente é importante, o ideal é que não ocorra chuva, se falarmos uma super garantia, quatro horas depois da aplicação, daí eu realmente tenho todo o efeito dela, né, então realmente é importante evitar que esse produto seja lavado, até que ele realmente esteja aderido na planta, tenha sido absorvido, e nesses períodos, nesse ano que nós estamos com um clima muito mais extremo, a melhor solução é o agricultor adquirir um aparelho, um termo-higrômetro, onde ele consegue ter a umidade e a temperatura na hora da aplicação. Tem determinadas economias que acabam sendo investimentos, que elas não são custos, elas são investimentos. Exatamente. E é importante deixar claro isso para o produtor, que nós, né, da indústria, das empresas, a gente olha para isso, né, você vê, a gente estava falando aqui de uma praga que em certas situações já vai exigir oito aplicações, mas a gente vê cenários que são feitos aí oito, às vezes até mais aplicações para cigarrinha de produtos que não são eficientes, né, e às vezes o produtor consegue fazer ali seis aplicações de produtos altamente eficientes e com um custo menor, né, às vezes é aquilo lá, o barato que sai caro, né, às vezes você vai usando produtos, por exemplo, como piretroides isolados, né, alguns produtos que já não tem uma performance tão alta mais no mercado e deixa de usar soluções que, claro, tem um custo acima, mas que entregam tanto um choque melhor quanto um residual melhor. A cigarrinha já se escondeu de você? Você tem que ficar lá atrás dela? Como é que é essa pesquisa com ela? Já, ela esconde bastante, ela gosta de pregar peça, bem difícil de fazer ensaio, porque é um inseto altamente móvel, né, então ela voa bastante, então eu brinco que às vezes eu faço amizade, conforme eu vou avaliando o experimento, ela vai andando comigo, então realmente é uma praga bastante desafiadora, não é fácil fazer pesquisa com ela, nós temos que ser muito rígidos nos intervalos de aplicação, os momentos, o momento de avaliar, então realmente exige bastante dedicação e estudo para fazer uma recomendação segura, porque um mínimo deslize, se a virose e o mulicutes entram na sua lavoura, você não tem como remediar mais isso, né, então é diferente de repente uma praga que ela comeu um pouquinho, você vai lá e conseguiu matar, né, no caso da cigarrinha, se eu matar a cigarrinha depois que ela transmitiu, já não me ajuda em nada, a minha planta já está doente, então realmente a cigarrinha é uma praga que exige muita técnica, muita atenção e um senso de urgência muito grande do agricultor. Eu fiz essa brincadeira aqui com a Flávia, mas é justamente para mostrar essa importância da pesquisa, desse trabalho, mostrar esse trabalho que vocês fazem, né, que é tão importante. E aí eu queria perguntar, já aproveitando e falando dessa questão da pesquisa, a gente sabe que a soja talvez tenha uma pesquisa um pouco mais avançada do que o milho, mas o milho está caminhando a largos, a passos largos também em relação à pesquisa aí, como é que é isso? Com certeza, né, no passado, a gente tinha o que se chamava de safrinha, né, que é o milho plantado depois da soja, só que a nossa tecnologia de milho, ela cresceu tanto que hoje eu não gosto mais dessa expressão de safrinha, eu gosto de falar segunda safra, né, porque nós evoluímos até porque ela está tão grande, né, que nem a safrinha. E hoje a segunda safra, ela é muito mais importante do que a primeira safra, né, então assim, é um conjunto de tecnologias que foram desenvolvidas que viabilizaram isso. E ela começa até na cultura da soja, porque hoje nós temos sojas de ciclo mais curto que permitem eu semear o meu milho mais cedo, pegando uma melhor condição climática de chuva, né, então eu consigo hoje em várias regiões entrar plantando o milho final de janeiro, fevereiro, né, e chegando até um pouco ali em março, mas coisas que não eram possíveis há 15 anos atrás. Então hoje nós temos uma condição de milho segundo a safra extremamente parruda, né, então com certeza hoje o milho é uma cultura extremamente importante para a nossa economia, é a segunda maior cultura plantada no nosso país, então não tem como menosprezar uma cultura tão importante. E a UPL, como a gente já conversou aqui, tem um portfólio muito grande, então ela não deixou lá para trás para começar a pesquisa, ela começou essa pesquisa aí para trazer informação. Foi em conjunto, né, Flávia, porque hoje uma das razões que fez a UPL crescer tanto, né, que é ali no segmento de inseticidas foi porque as nossas soluções são tão eficientes quanto na soja como no milho. E como é o mesmo o produtor ele gosta dessa conveniência, ele gosta dessa tranquilidade de poder usar produtos que são altamente eficientes nas duas culturas. Então hoje quando a gente desenvolve um novo inseticida é feito aqui em paralelo, né, você tem ali os seus ensaios específicos para a soja, claro, para as pragas da soja e os ensaios específicos para milho. Nesse exato momento a gente está desenvolvendo um novo um novo inseticida para milho uma mistura inédita no mercado e eu estava conversando com a Flávia aqui pouco antes de entrar aqui no podcast justamente Flávia, como é que a gente vai equilibrar os ensaios de soja de milho vai ser um produto como é que a gente vai ter a dose nos dois cultivos então sim, milho é uma cultura que talvez negligenciada por alguns mas para nós da UPL não a gente entende que precisamos entregar sempre uma solução flexível um produto que o produtor ah, não usei tudo na soja teve aquela sobra no barracão não, eu consigo sim usar no milho posso usar na minha outra safrinha de milho ou na safra verão de milho sequente então é muito importante sim e esse mercado do milho aí só tende a crescer tanto o mercado interno externo o mundo precisa de milho então vamos fazer uma boa cultura então ficou a dica importante aí principalmente para a gente combater a cigarrinha mas para ter aí uma boa lavoura uma boa safra de milho cuidar da soja como a Flávia falou para a gente ter aí um milho mais tranquilo uma safra mais tranquila do milho aí na próxima segunda safra aí que a gente está falando a safrinha a segunda safra queria agradecer a participação de vocês continuem ligados com a gente agradecer Flávia obrigada pela sua participação aqui com a gente mais uma vez Leandro também muito obrigado pessoal da UPL aqui com a gente fique ligado toda sexta-feira às três e meia da tarde tem um novo upcast para vocês videocast aí com muita informação para vocês participe a gente se vê tchau Tchau Tchau